Oi, o vídeo de hoje é primeiras impressões da base vitamina C, make B ou boticário. Fico curiosa pra saber o que eu achei dessa base. Vem comigo! Bem, gente, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando pra vocês qual a base que vocês queriam, uma resenha, né? Uma mini resenha com primeiras impressões e a mais votada pra essa semana foi essa aqui vitamina C, vitamina... é, vitamina C de make B ou boticário, tá? Bem, gente, então antes de falar sobre a embalagem, cartela de cores vou ler aqui pra vocês o que que o boticário diz sobre essa base Make B apresenta a base de vitamina C, textura suave, ação hidratante e acabamento natural Desenvolvida com vitamina C, um poderoso antioxidante atua uniformizando o tom da pele e revela toda a sua luminosidade A fórmula é enriquecida com agentes hidratantes que mantém a hidratação natural da pele efeito glow e vício, sem deixar sua pele oleosa É isso que a marca diz, né? Ela é... promete ser não oleosa, uma pele hidratada Vitamina C estabilizada, é um produto vegano de o boticário A embalagem vem, né? Essa é a embalagem da base, né? Bisnaga, com o bico dosador que eu gosto, que evita desperdício de produto, tá? É... é isso aí que vem a data de validade, o lote, a cor vem aqui na frente quase... é... quase não dá pra enxergar, né, gente? Enfim, poderia ser mais específica, mas tudo bem Quando você só compra um, você sabe qual é a cor que você comprou Como é o fato dessa base aqui, que eu só comprei essa cor A cartela de cores dela, gente, se eu não me engano, são 10 cores Do 10 ao 60 Deixa eu ver aqui Vai do 10 ao 60, não sei Hoje no site da marca, tá, gente? Eu não sei se... é... tinha mais cores ou não, tá? É isso E agora eu vou mostrar pra vocês a cor 50 Sim, eu comprei a cor 50, não lembro porque Já tem tempo que eu comprei essa base Não sei se eu comprei porque eu tava... é... Pensando em usar ela no verão, né? Uma base mais já no meu tom bronzeada Então eu fui e comprei a cor 50 E depois no final eu explico aqui essa cor que vocês estão vendo Bem, gente, né? Fiz aí o inicial do vídeo com vocês Já falei sobre a embalagem Agora vamos aplicar a cor É... Eu não sei porque eu comprei a cor 50 Não me pergunte A cor 50 deve ser minha cor bem bronzeada Hoje eu deveria estar usando a cor 40 Né? Que é... eu uso geralmente de make-be 30, 40 Então não me perguntem porque eu comprei a cor 50 Porque dificilmente eu fico bronzeada, né? Bronzeada, bronzeada... tem tempo que eu não fico Hoje eu fiquei bem bronzeada foi em 2019 Só que, como eu tenho falado nos últimos vídeos Eu agora moro num condomínio que tem piscina E a minha filha, Maria Júlia, que vocês conhecem Chega da escola, tá sol, ela quer ir um pouquinho na piscina E sábado e domingo ela também quer ir na piscina Então eu ficarei bronzeada esse ano Já tô até começando, ó Último final de semana eu já peguei uma corzinha Tá? Então... A cor não é a minha hoje Mas pode ser a minha daqui a um mês, tá? Conforme for saindo sol e eu me bronzeando Então vamos lá Cor 50 Vocês vão ver que ela vai ficar um pouquinho bronzeada, tá? Então a minha cor deve ser a 30 ou a 40 Eu acho que a 40 hoje ficaria boa Estão vendo, né? Assim Daqui, acho que se eu continuar pegando solzinho Daqui a um mês eu tô usando ela, ó Tá? Tem um cheirinho de vitamina C Quem tá acostumado a usar serum de vitamina C Vai perceber esse cheirinho, tá? Nessa base Bem, gente Vou falar aqui as primeiras impressões ao aplicar, né? Ela promete ser uma base com textura suave, né? Ação hidratante e acabamento natural Atua uniformizando o tom da pele Eu já li pra vocês, né? Só tô relendo aqui Efeito glow e viço Sem deixar sua pele oleosa Bem, eu achei ela assim Uma textura suave Fácil aplicação Que deixou realmente um glow e um viço, ó Na pele muito bonito Uma cobertura média, tá? Uma cobertura média Ela não entrega uma cobertura natural, não Eu gosto de... Eu gostei dessa cobertura média dela E o que que eu vou fazer? Já vou aproveitar com esse lado Vou ver se ela constrói uma camada E se ela melhora aí esse... Essa cobertura dela Muito bonito Bem, gente, já tem um tempinho que eu estou com a base, né? Então agora eu vou fazer o quê? O teste de transferência Tô aqui com um papelzinho Vou friccionar E ela transfere bem Lembrando que eu tô fazendo Teste de transferência Com duas camadas de produto E meio que chocada Transfere bem Então eu queria que essa base aqui É o quê? Maravilhosa pra pele seca E madura Vamos lá então Saber se ela é resistente, né, gente? Tudo bem transferir Mas será que ela sai? Será que ela é resistente à água? Ela meio que já deu uma saída aqui, né? Com o teste de transferência Vamos ver agora se ela vai sair com água Não, ela é resistente à água Não escorreu Deixa eu pegar esse papel aqui, né? Porque aquele ali tá sujo Ó, ela saiu bem menos Com a água E agora eu vou mostrar pra você O resultado do teste do flash Tá? Bem, gente Vocês viram aí, né? Que eu fiz todos os testes Apliquei a cor 50 com vocês Fiz todos os testes na cor 50 E depois Pra chegar nesse tom de base Que eu estou aqui Eu usei o clareador da Dalla Makeup Então se você quer Aprender como usar o clareador O escurecedor Você deixa aqui no comentário Deixa eu gravar esse vídeo pra vocês, tá? Então eu estou sim usando a base Vitamina C Tá? Pra vocês Olha que visto lindo Que ela deixa, né? Bem bonita Não seleia ela com pó Essa é a base que vocês estão vendo E essa deve ser o tom 40, né? Nessa base E gostei bastante Essa base deve ser perfeita Pra quem tem pele seca A pele madura Tá? É... Uma base de textura É... Acabamento natural realmente Cobertura de leve a média Eu como eu aplico sempre mais um pouquinho de produto Eu já chego numa cobertura média Já na primeira camada Ela constrói camadas Então fica de boa, tá? Mas fica uma... Não chega a alta cobertura não Mas deixa uma cobertura média Um pouquinho mais pesada Pra quem gosta E quem não gosta Que é uma base natural Pro dia a dia Ela também Te entrega Essa cobertura leve, tá? Ela é uma base Que transfere bem Pelos ativos hidratantes, né? E por ter ali A vitamina C Mas ela não é oleosa Realmente, tá? Gente Eu sinto ela bem Confortável na pele Sem aquele brilho Por ela deixar um glom Vício Ela não fica aquela coisa Nossa, pele oleosa Tô vendo que a pele tá ali oleosa, tá? Eu gostei bastante dessa base Eu gostei bastante dessa base Por mais que ela transfere um pouco Ela deve ser ótima Deve ficar super bem Pele seca A normal Ela é uma ótima base Pra pele madura Porque tem ativos hidratantes Né? Gostei bastante Que ela deixasse viço assim Sabe? Bem bonita A minha pele Eu não sei ler ela com pó É... Ela... A cor 50 Foi aprovada no Teste do Flash Né? Porque é minha cor bronzeada E ela é bem resistente à água Gostei bastante dessa base É... Super indico pra quem tem pele Normal Pele seca E pele madura Que, né? Que tá precisando daquele viço, tá? Ela hoje custa R$89,90 No site de Oboticário Pode estar em alguma promoção Tá? E é isso, gente Já conheci essa base De vitamina C Make B Oboticário Deixa aqui nos comentários Eu quero saber Gostou do vídeo Não esquece de Deixar aquele curtir aqui pra mim Se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Com uma amiga E me seguir nas redes sociais Com tudo mulher Até na grima Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri